O Palmeiras de novo vai jogar bola para dentro da grande área. Lá vem a cobrança do Dudu. Bola vem fechada na área. Tocou de cabeça! Gol do Palmeiras! Tiago Santos na marca dos 38 minutos. Outro cruzamento preciso do Dudu. E de novo o zagueiro do Palmeiras chega praticamente sem marcação. Joga a bola no chão e o Palmeiras amplia sua vantagem. Tiago Santos na marca de 38 minutos. 4 para o Palmeiras, 2 para o Grêmio.